O que é isso? Como é que vocês estão? Um abraço de palmas para a Rosinha aqui Recalizando vocês dois Recalizando todo mundo cantando Desenqueciada Ansão, cialstatem Desenqueciada 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 Os ao passo a passo Desenqueciada E a capa Desenqueciada Desenqueciada I will die no more, I'll defend my good But wait to rest, if when we are gone I will die no more, I'll defend my good Run my own, I'll defend my good While you dare, like a strong, I'll wait for you North, you left, if when we are alive And all the things that I'll make you April Você tem me, angel, like a vaga So when you want, you'll take me to Never, to a place I'm a girl, I'm still so I'm a girl, I'm still so I'm a girl, I'm still so I'm a girl, I'm a girl, I'm a girl I'm a girl, I'm still so I'm a girl, I'm still I'm a girl, I'm still so I'm a girl, I'm still so A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL